MÚSICA 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 25 de dezembro, quando um galo deu o sinal, que nasceu, menino Deus, MÚSICA 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 25 de dezembro, quando um galo deu o sinal, que nasceu, menino Deus, MÚSICA 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 O presente do menino Deus saudar Nesse instante no latim Passou a estrelaria Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Nesse instante no latim Passou a estrelaria Visitou todos os presentes Onde o menino dormia O Senhor O salve a casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus venido E a roste a consagrar Onde o salve a casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus venido E a roste a consagrar A glória A glória 25 de dezembro Quando na luz é o sinal Que nasceu o menino Deus Boa noite de Natal 25 de dezembro Quando na luz é o sinal Que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal A estrela do Oriente Onde o sempre dos judeus Pra avisar os três santos Que o menino eu nasci A estrela do Oriente Onde o sempre dos judeus Pra avisar os três santos Que o menino Deus Nasceu o Oriente Os três santos souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus salvar Os três santos souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus salvar Paralô e lá Nesse instante no anjo Passou a estrela guia Vizem com todos os presentes Onde o menino dormia Neste estante, no lanchinho, a sombra estrela guia Vem se com todos os presentes, onde o bebê do dormilho olha